Olá, eu sou Felipe Magalhães e eu estou muito honrado, muito feliz de fazer parte do Segunda Solidária. Quando o pastor Rodrigo Soeiro me chamou para estar aqui, eu convidei a banda e nós viemos com o coração aberto para fazer parte dessa causa tão nobre, engajados na construção desse hospital. Deus quer usar a tua vida também, que Ele nos ensine a amar para que mais hospitais sejam levantados, para que mais pessoas sejam tocadas pela mão do Senhor. Na próxima segunda-feira nós esperamos você, deixa Deus usar a tua vida, vem celebrar conosco aqui e fazer parte dessa causa tão linda. Tamo junto! Legenda Adriana Zanotto